Mas como é que você enxerga, com a sua visão de águia, que você é uma pessoa, além de ser um grande empreendedor, uma pessoa que tem uma visão grande sobre as possibilidades que podem acontecer no mercado dos shows e dos eventos, o que é que você enxerga para Pernambuco nesse cenário e no Brasil, Luiz? Olha, aquela máxima, o show sempre vai continuar. Não tem como, o povo gosta. Lógico que mudou muito, porque quando vieram as micaretas, as bandas viram que cresceram demais e começaram a fazer parte da administração dos blocos. Quando o artista passa a fazer parte da administração do bloco, lógico, tem uns blocos muito rentáveis e tem uns blocos que não dão lucro. Como acontece hoje, show que não vira e show que vira. Só que todo mundo no showbiz, a vaidade é muito grande, o cara só conta a vantagem do que virou. Você nunca vê o cara dizer, rapaz, eu botei ali mil pessoas. Ah, eu botei 16 mil, 15 mil, 50 mil. Aí todo mundo pensa aquela coisa, a grama do vizinho é mais verde. Então eu também vou botar. E a realidade não é essa. Todo mundo sabe, isso aí eu tenho autoridade para falar. E como as bandas passaram a conviver com essa coisa de bancar, viu que realmente quando a banda está estourada, você tem um rendimento muito grande. Então eles hoje dificilmente vendem cachê. Eles querem fazer uma participação da peleteria. E se vender, já vende pelo preço que ele estima que aquele evento vai dar sold out, vai esgotar tudo, que na realidade não é sempre assim. Então eu estou há um bom tempo nesse ramo, confesso a você, que lá atrás era um tempo muito melhor para vocês ganharem dinheiro. Hoje ganha, não vou negar, mas está mais difícil. E todo mundo sabe disso. Eu sou daquela filosofia que todo mundo sabe da vida de todo mundo. E o show business é isso, não existe, também não existe nada fácil. Agora você tem que ter coragem de arriscar de tudo. Tem muita gente que tem receio e a gente respeita, porque realmente se você arrisca e a coisa não dá certo, você pode quebrar, você pode sair do ramo, enfim. Então é uma coisa que você precisa ser muito certo, são vários detalhes para dar certo, mesmo assim não existe regra.